Eu te avisei pra você valorizar Tá com saudade, louca, querendo me amar Eu te avisei e você cuspiu no prato que comeu Mundão girou e hoje eu sou mais eu E agora vai, vai correndo atrás Daquilo que um dia foi seu e hoje não é mais Agora vai, vai correndo atrás Daquilo que um dia foi seu e hoje não é mais Eu e você não dá mais Não dá mais Eu e você não dá mais Eu te avisei, mas você cuspiu no prato que comeu Mundão girou e hoje eu sou mais eu E agora vai, vai correndo atrás Daquilo que um dia foi seu e hoje não é mais E agora vai, vai correndo atrás Daquilo que um dia foi seu e hoje não é mais Eu e você não dá mais Não dá mais Eu e você não dá mais E agora vai, vai correndo atrás Daquilo que um dia foi seu e hoje não é mais eu E agora vai, vai correndo atrás Daquilo que um dia foi seu e hoje não é mais eu